6 de agosto de 75, Brasil e Argentina se enfrentam no Mineirão. Nesse jogo, a seleção brasileira conta com o reforço do zagueiro Amaral. Ponteiro direito, jaqueta número 13. Levando a dois. Passade. Uma falta que vai levar perigo para a meta brasileira de Raul. Está aí a entrada da grande área, a marca de meia lua. Vamos acompanhar atentamente a cobrança. Passade. Aí está. O primeiro gol da Argentina. Numa cobrança esplêndida de Kempis para Passade. Na marca de 10 minutos. Aí está o Kempis dando combate a Getúlio. Um lance para Marcelo. Melhor ainda antecipação de Galego, mas Ramon Barreto parou o lance aí. Exatamente nesse ponto. E a Asa reclama que a barreira andou. Aí está. Um gol de empate da seleção brasileira. Um para o Brasil. Um para a Argentina. Um tiro seco, indespensável. E a Argentina presa lá atrás. Viu bem a palinha. Pênalti. Penalidade máxima indiscutível. Apontada por Ramon Barreto. No corte de palinha. E vocês estão vendo o penal. Claro, indiscutível. Vamos acompanhar a cobrança de Nelinho. Atenção. Aí está. Dois para o Brasil. Um para a Argentina. Nelinho na cobrança de penalidade máxima. Vejam com muita calma. Escolhendo o canto. E faturando o segundo gol para o Brasil.